E aí pessoal, bem-vindo ao canal Animais do Mundo! O Ornitorrinco é provavelmente um dos animais mais distintos que habitam o nosso planeta e é um dos únicos mamíferos que botam ovos. Bora juntos então nesse vídeo descobrir algumas curiosidades que provavelmente você não sabia? Os Ornitorrinco são animais mamíferos naturais da Austrália e da Tasmânia e tem diversas características muito curiosas. É um animal único, com seu próprio gênero, com natureza estranha de peixe, pássaro e quadrúpedre e por isso não é aparentado com nada que jamais tenhamos visto até hoje. Esses animais apresentam algumas características incomuns aos demais mamíferos como a presença de um bico, membrana nas patas e ferrões ligados a uma mandíbula de veneno presente apenas nos machos, que utilizam para atacar outros machos na época do acasalamento. Uma das características desses animais é o seu pequeno porte, pesando em torno de 1,5 kg e medindo cerca de 38 cm. Eles possuem uma cauda com cerca de 13 cm e é um animal que passa a maior parte do tempo na água e vai às margens dificilmente só quando quer descansar. Como eu passo a maior parte do tempo na água, apresento algumas características que o permitem ficar imerso, como o corpo coberto por pelos que são impermeáveis. Também tem dobras nos ouvidos e olhos que recobrem e formam uma segunda proteção. Existe também uma vedação no nariz que impede a entrada de água e também possui membranas nas patas que o auxiliam na natação. O ornitorrinco é um animal carnívoro e alimenta-se principalmente de invertebrados que habitam o fundo dos corpos de água, como insetos, moluscos e camarões. Esse animal tem um bico que é composto de milhares de células que conseguem detectar os campos elétricos gerados por outros seres vivos. Isso torna esse animal capaz de caçar com seus olhos, orelhas e nariz fechados, confiando inteiramente em seu bico. Isso é realmente incrível! Um dos fatos que mais chamam a atenção no ornitorrinco é sua forma de reprodução. Isso pelo fato de ele ser um dos únicos mamíferos que põe ovos. Os seus ninhos são construídos na época da primavera e demoram cerca de 12 dias para os ovos eclodirem. Apesar de nascerem de ovos, os filhotes se alimentam de leite materno. E o fato muito curioso é que as fêmeas não possuem mamilos. Isso mesmo, o leite sai por dutos de glândulas mamárias em seus abdômenes e o leite é sugado pelos filhotes através dos pelos do corpo da mãe. Os ornitorrincos têm uma longevidade bem grande, podem viver até 20 anos na natureza. É um animal que sofre muito pelos efeitos da caça e da destruição do seu habitat e das mudanças climáticas também. Isso tudo leva a um declínio da sua população. Hoje a espécie está classificada como levemente ameaçada de extinção e sua caça é totalmente proibida. Se você gostou do vídeo, corre lá e deixe seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E ainda nos ajuda a levar a mensagem sobre a vida animal para mais pessoas. Tchau pessoal, até o próximo vídeo aqui no canal Animais do Mundo. Tchau. Tchau.